Em God of War 2018, tem um item secreto chamado de Punho Proibido das Eras, que aumenta todos os seus atributos e adiciona um ataque extra no fim do combo. Para pegar esse item, você terá que vir na Torre de Musperheim. Posicione no meio do círculo e mire com o machado e faça a seguinte sequência. Torre ao centro, chama à esquerda, centro, chama à direita, chama à esquerda, centro. Mirar para baixo, direita, esquerda, centro e andar para frente. Para saber se a sequência deu certo, você escutará dois sons de sinos e abrirá uma fenda. Agora é só pegar o Punho Proibido das Eras. É isso aí pessoal, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se cuidem e até a próxima!